Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode começar a persistir informações, ok? Antes de iniciar essa videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações e deixe o seu comentário, ok? Para a gente persistir, a gente vai usar o próprio JPA, ok? Então eu vou ter que criar uma camada de persistência, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar um pacote, onde esse pacote vai ser o meu pacote de persistência, que vai ser responsável por inserir, editar, excluir, buscar, listar, essas coisas, ok? Então no seu projeto, dentro do mainjava, a gente vai criar um pacote novo. Botão direito, new, package. A gente vai chamar ele de DAO. O DAO nada mais é do que o Data Access Object, ou objeto de acesso aos dados, ok? Finish. Aí, o que eu faço? Para cada domain, eu crio um DAO, ok? Geralmente, se o domain chama carro, o DAO chama carro DAO. Como ele chama produto, vai ser uma classe chamada produto DAO. Então no DAO, você vai dar o botão direito, new, class, produto DAO, ok? Tá. Aqui dentro, eu vou criar todos os métodos de inserir, editar, excluir, buscar, listar e etc. Que eu precisar, ok? Tá. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou fazer primeiramente o que a gente chama o salvar, né? Ou também popularmente chamado de inserir, ok? Vou criar um método público, ok? Void. E vou chamar ele, então, de salvar, ok? Salvar. Certo. Tá. O que eu vou implementar dentro dele? A gente viu há várias aulas atrás, uma coisa que eu preciso, sempre que for trabalhar com JPA, eu preciso de uma sessão. Então eu vou precisar pegar uma sessão do JPA útil, ok? Então eu vou pegar, vou importar o JPA útil aqui. E vou pegar uma sessão, o Entity Manager aqui, ok? E vou armazenar ele em um objeto. Uma forma fácil de criar, você dá Ctrl 1, Ctrl 1, e escolhe essa opção aqui, ó. Assign Statement to New Local Variable, ok? Ele cria já pra você, ó, o objeto. Eu só vou chamar ele em português, de sessão, ok? Então esse Entity Manager vai ser pra minha sessão, que é a conexão com o meu banco de dados, ok? Tá. Aí, o que eu preciso fazer? Métodos de inserir, editar e excluir, eu preciso de transação, ok? Transação é uma teoria de banco de dados, que eu não vou me aprofundar muito, mas em resumo tem a ver com confirmar ou desfazer uma operação que deu errado, ok? Então eu vou pegar uma transação. Como que eu faço isso? A partir da sessão, você tem vários métodos aqui que você pode estar utilizando, ok? Vários métodos. Um que a gente vai usar é o chamado GetTransaction, ok? O GetTransaction, ele abre uma transação pra mim. Vou dar Ctrl 1, escolher novamente a opção pra criar uma nova variável. Então esse aqui vai ser a minha transação, ok? Vai ser a minha transação. Tá. Agora que eu estou com a transação aberta, eu posso enviar comandos para o banco, ok? Então eu vou colocar aqui. Pra eu enviar comandos para o banco, é a partir da sessão. Na sessão, eu tenho um método chamado Persist, ó. O Persist, ele armazena um objeto em uma tabela do banco, ok? Então eu passo aqui, qual objeto que eu quero inserir. Faltou isso. Então aqui, eu vou receber como parâmetro um produto. Um produto do tipo Domain, ok? Então eu passo aqui o produto que eu quero armazenar no banco. Certo. Sempre quando eu termino de fazer a comunicação com o banco, agora eu tenho que fazer a confirmação da transação. Por quê? Porque agora que ele vai tentar mandar para o banco, e a gente vai ver se deu certo ou deu errado. Se deu errado, ele vai desfazer. Se deu certo, ele prossegue, ok? Como que eu faço isso? Eu faço como transação.commit, ó. Ele confirma a transação corrente, ou seja, as operações que não foram confirmadas, ele envia para o banco, ok? Tá. Com isso aqui, já daria certo. Mas só para finalizar, uma última coisa que é bom fazer é fechar a sessão. Por quê? É como se você ligasse para uma pessoa, você acabou de falar com a pessoa, você tem que encerrar a ligação. Então, para encerrar a ligação, eu vou dar um close na sessão, ok? Pronto, ó. Tá feito o nosso salvar, ok? Tá. Você não vai encerrar a fábrica, Sérgio? Não. A fábrica eu vou encerrar em outro momento futuro, bem mais na frente, lá nas aulas futuras, quando eu começar a usar um servidor para hospedar a aplicação, ok? Quando eu chegar na parte web. Por enquanto, eu não vou encerrar a fábrica aqui, só vou encerrar a sessão, beleza? Tá. Como que eu posso testar isso agora? Várias formas. Então, na próxima aula, a gente vai testar para ver se eu estou conseguindo enviar objetos para o banco, ok? Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. Então, vamos lá.